Pra quem tá acompanhando a série sabe que a gente ficou 30 dias de cama, não, de cama não, lesionado, e aí agora a gente tá voltando. O problema, mano, é que a gente vai voltar num jogo já de quartas de finais contra o Barcelona, e a gente tá na reserva. Michael Arteta, o nosso treinador, ele é bem severo quanto a formação. O time jogou todos esses jogos e venceu todos comigo, estando de banco, né, lesionado. E acontece que agora contra o Barcelona, ele vai querer que a gente continue no banco. Logo eu, cara, artilheiro aqui da competição com 8 gols em 7 jogos, logo eu, vamos respeitar a decisão dele. A gente vai ter o jogo contra o Leeds pra gente voltar a ser titular, e no jogo da volta contra o Barcelona, aqui a gente tem que tá jogando os 90 minutos. Outra coisa bacana é que a gente pode pedir um aumento de salário caso a gente chegue a over 94, ganhando agora 330 mil por semana. Cara, a gente tá com over 92, imagina a gente com over 94, rapaziada, cê tá maluco. Mostrando rapidinho pra vocês os nossos atributos, tá, o que eu mais tenho aqui realmente é impasse, tenho 102 de visão, 101 de passe curto. Em finalização eu poderia aumentar um pouco mais, mas como o nosso personagem é mermador, tá um pouco difícil, mas eu já acho que tá bem o suficiente, cara. Com toda certeza, um dos melhores jogadores do mundo, valendo 296 milhões, quase 300 milhões de euros. Tudo isso apenas com 24, quase 25 anos. É, a gente já tá chegando numa idade velhinha, tá? Se quiser ganhar aquele dinheirinho extra, mano, eu vou falar pra vocês da Parimatch. A Parimatch é um site de apostas esportivas que tem desde futebol e vários outros esportes. Mas o que eu quero falar pra vocês aqui é, claro, sobre a Copa do Mundo, que tem todos os jogos pra você fazer aquela sua aposta, pra você achar quem vai ganhar. Você coloca aqui todas as informações, quem você acha que vai vencer, por quanto, papapipo, papam. E assim você vai mantendo tua odd, ou seja, a maior chance de você ganhar mais dinheiro. E pra você se cadastrar é muito fácil, vem aqui em cima na parte cadastre-se, coloca o seu telefone, a sua senha, e fala que tem um código bônus, tá? O código bônus é MU. Tá aparecendo aqui na descrição tudo certinho, mano, é só você acessar, se cadastrar e apostar. Aposta, você tem que estar ciente que você pode ganhar ou perder. Não aposta com dinheiro importante, só com dinheiro que tá sobrando, beleza? Agora chega de enrolação, a gente vai entrar com 58 minutos no lugar do Fábio Vieira, 1x0 já pro Barcelona. O detalhe é que o atacante dos caras é o Vlahovic, Ansu Fati na ponta, Dembélé na outra, Pedri, De Jong e assim por diante. O Vlahovic tá jogando demais aqui. E eu não sei se vocês sabem, mas o João Pedro, JP, tava jogando no Barcelona. Eu não sei se ele tá no banco, aonde que ele tá, ou se ele foi vendido. Mas agora nada disso importa, o que importa é a gente tem que virar esse jogo. Que carrinho, muzão, que carrinho, muzão. Vamos, no Darwin Nunes! Ai, já começamos bem, começamos com garra. Ai, 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 pra fora o Pedri perdeu! Que chance, desperdiçada, bateu bem. Vamos, não. A bola, isso. Linda, aqui um, dois, fiquei. Boa, recebi, só chutar. Não, só chutar, só chutar. Nossa, que perigo. Pra fora! Cara, o Barcelona tá perdendo muita chance e a gente tem que aproveitar. Van Dijk entra. Mano, olha esse time, cara. Meu amigo. E olha a chegada do Barça pra tentar fazer o 2x0. Bola no meio, bateu. Mais uma defesa. Vai, isso. Boa. Eu vou passar, eu vou passar. Linda bola, Darwin. Correu. Pra receber, Darwin! Gol! No Arsenal! Gol de empate. Darwin, Nunes! Darwin, Nunes! Vamos! E a chegada do Musão. Cruzamento pra mandar o Van Dijk. Não esperava essa bola rasteira, não. Ele esperava o cruzamento alto. O Musão mandou duas vezes bolinha pra cruzar por baixo. E aí o Darwin, Nunes, de primeira, uma bomba pra fazer. Tá lá! Ai, 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 ai! Ai, Varrovic! O Barça, na sequência, volta a ficar à frente, mano. Na sequência. Mano, olha essa defesa. Mano, o cara costurou, todo mundo ficou olhando. Ninguém marcou, ninguém marcou, mano. Vamos fechar aí. Cadê? Cadê os nossos laterais? Theo, tá sozinho. Olha aí a chegada. Tira! Tira! Uh! Que isso! Vai acabar o jogo 2x1, Barcelona. Vence na casa deles com dois do Vlahovic. Eu tentei fazer o melhor que eu pude com o tempo que eu tinha. E consegui agradar o treinador. Três objetivos cumpridos. Derrota em partida do torneio. Eu vou pensar em mudança de áreas, não. Vamos seguir em frente, pô. Tá maluco. Vamos aprender com a derrota, mano. Em casa, a gente mete 2x0 e estamos classificados. Eu confio. Ainda mais agora que a gente tá um tiquinho de se tornar titular. Olha só, muito pouco, mano. Uma sessão de treino e a gente conseguiria. A gente vai entrar e o time já tá ganhando de 1x0. É muito mais fácil assim. Bora lá, então. Cumprir os desafios que o professor pediu pra gente poder voltar ao time titular, rapaz. Eu tô ansioso pra gente começar jogando de novo. Bora! Boa bola, paizão. Boa bola, paizão. Vem. Bom cruzamento. Pro meio! Salva o Vizier! Quase assistência. A bola nem saiu, hein? Ainda continua pro jogo. Ah, e falhou no domínio. Hey, Darwin. Perdeu aquele gol lá, mano. Tô até agora mordido. Você podia ter dado uma assistência pra mim, tiozão. Mas vamos pra cima. Mano, olha esses carrinhos. Os caras vêm na maldade pra lesionar mesmo, cara. Boa bola! Não, musão! Perdeu! Ah, não acredito, velho. Foi de canhota. De canhota, velho. Cara, que bolaça. Pode pintar o gol dos caras. Boa! Costa os 90! Ei, os caras tão sem goleiro, hein? Mano, é agora o nosso gol. Calma. Tentei tirar. Calma! Devolve! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Tá sem goleiro! Vamos, musão! Só chutar! Feito! Talam! Eu fiquei esperando que eu tava com medo de errar. Sem goleiro! Vamos! Esse é o melhor tipo de gol possível, velho. Vamos, caramba! Golaço! Ai, ai. Eu fiquei com muito medo de errar, velho. E eu tenho uma boa notícia. Voltamos a ser titulares. Vai! Caramba! Eu falei. Tudo que a gente precisava era a gente voltar um pouquinho de pouquinho que o professor ia botar a gente de novo, velho. E agora a gente tem tudo que a gente precisa pra vencer o Barcelona e chegar na semifinal da Champions League. Chegou a hora! Chegou o momento! É hora de Champions League. O artilheiro da competição, o Musão, voltando de lesão e voltando a ser titular pela primeira vez. A gente tá em casa. E vocês sabem que aqui o Musão dá show. Ainda mais quando a torcida apoia e bota um mosaico gigante nosso, cara. Os climas, os ares estão alinhados pra esse jogo. Boa bola! Boa bola! Já vem o lançamento nas costas da defesa! Marquinhos cruzou! Nas mãos do Ter Stegen! Com cinco minutinhos a gente chega! Boa, Darwin! Olha o Musão! Deixou! Linda! Trabalhada! Vai ficar cara a cara com o coleiro! Já tentou o corte! A puxada! Linda bola! Ah, mano, a intenção era boa. Fiquei com medo de chutar de longe de perder, mano. Não devia ter chutado. Boa bola, caramba! É isso, Darwin! Pegou na mão! Segue daí! Batei o Ter Stegen! Pressão do Arsenal! Vamos lá! Precisamos de um golzinho pra deixar 2x2! Essa bola pode vir aqui na primeira trave, ó. Musão vai subir nela! Sobe melhor a defesa! Vai sobrar! Boa bola! Dentro da grandeira agora! Esmeral! Fraco pro Ter Stegen! Que bolaça! Que bolaça! Que bolaça! Você pode deixar aqui no teu pai! De primeira na frente! Linda bola pro Darwin! Intel! Que que é isso, velho? O Barcelona vai se salvando do jeito que dá! É a pressão dos Gunners! Bola na frente! O Musão com o espaço! Lá! Lá de lá! O Ter Stegen na trave! Impressionante! Essa bola não quer, não quer, não quer, não quer entrar! O Musão tenta, roubar e não consegue! Trabalhou bem o goleiro, Caiova! O problema é agora! Olha o contra-ataque do Barcelona! Vá, Rovich! Pro meio! Salva! Costa! Que jogo é esse? É jogaça de Champions! Bate e dá! Segundo dois times de altíssimo nível! Boa bola, caramba! Bota no chão, Musão! Opa! Que isso, professor! Que isso, professor! Muito falta no contra-ataque! Era pra amarelo! O professor deixou o jogo seguir de calcanhar! Vem chegando, bateu! Vem em cima da defesa! Vai sobrando ali o Barcelona! E aí o juizão já paralisa! Agora vou correr! Ô, Darwin! Eu já tento a bola em você! Mano, quem que é esse cara que tá botando velocidade aqui? Boa bola! Linda jogada, Musão! Darwin! Olha isso, Ter Stegen, mano! Que goleiro absurdo! Que goleiro absurdo! Jogada ensaiada! Aquele lance que a gente já fez alguns gols! Pode rolar no Musão! Recebeu! Vai bater! Nossa, muito mal! Muito mal! Nossa, que passe debaixo das pernas! Bora, time! De primeira, Smith-Roll! Vai isso! Linda trabalhada! Já vi! Passou! Toma! Recebe, Darwin! Recebe, Darwin! Vamos, meu parceiro! Vai! Ah, mano! Que isso! Mano, mano! Ele é muito fraco! Ai, 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 ai! Pra fora, De Jong! Nossa, que bolaça! Ih, rapaz! Aí, azedou! Pra fora! Nossa, cara! A gente tem que aproveitar, cara! Os caras tão prevendo muitas chances de finalizar o jogo! Um gol deles acabou! Nossa, aí, azedou! Olha a bola sobrou do Ferran! Gol do Barcelona! Pode ser o gol que nos elimina! Pode ser o gol que tirou a nossa classificação! Meu Deus! Ai, não, velho! Com a bola! Vamos, caramba! Se quiser, o pai tá aqui! Ali no meinho! Vai! Vai, Smith! Meu, cara! É gol! Olha esse time! Adversário, mano! Que defesa extra do Barcelona! Jogadaça! Nossa! Os caras conseguiram... Ah! Olha o Dembélé! O passe é pro Mendes! Mendes! De calcanhar! Bateu em cima da defesa! Vamos contra-ataque! Caramba! 81 minutos! Já escapa! Vai tentando ir pra ataque, o Musão! Não tem muito o que fazer! Bola boa! No Boadu! Vai, Boadu! Vai, Boadu! Vai, Boadu! Vai, Boadu! Faz, Boadu! Tá lá! Tem jogo ainda! Tem jogo ainda! Falta um! Cara! Nove minutos aí! Sei lá! Nove minutinhos de jogo! Nove minutos pra gente buscar o gol! A torcida acredita! A torcida confia! Você aí! Você acredita! Vamos pra cima, cara! Bora! Ah, time! Vamos lá, cara! Boa! Vai, Fabinho! Ó, louco! Caiu por trás, professor! Que isso! Nossa, que sujo, velho! Que sujo! Último lance! Último lance! Último ataque! Senhoras e senhores! Se é agora, é agora! Se não é agora, a gente tá eliminado! Boa bola! Por cima! Não! Não era pra fazer isso, mas pode dar certo ainda! Olha a bola! Fala no meio! O Musão chegou! Parou! Olhou! Olhou! Faz! Seu pipoqueiro, o chute é cruzado! Ah, mano! Para! Eu deixei o Sbirron ir na cara dele, na cara do gol! É só bater cruzado! O Toca no meio no Boa Du, mano! Só não faz esse chute horrível! Eu vou por tudo lá! Tem até goleiros na grande área, velho! Eu vou pra aquele lance nosso que a gente pode tentar chegar aqui, ó! Chutando cruzado, ó! Com espaço! Bateu! Vai acabar! Nossa! Acabou! Nossa! Estamos eliminados da Champions League, velho! Mano, eu já nem sei o que falar, o que pensar! O Musão demonstra toda a minha emoção triste! Que temporada que acaba de um jeito... Ah, mano! Que isso! Esse time podia ir muito mais longe! Esse time podia! Deveria ter ido muito mais longe! Eu vou ter pesadelo com aquela bola do Zmirroi, mano! Eu fiz certinho, cara! Não acredito! Ter Stag em jogo demais! Enfim! Agora a gente vai arranjar muitas desculpas, tá ligado? Mas em uma temporada incrível, a gente ganha com o melhor jogador em campo! E mesmo assim, o ano nosso na Champions se encerra! O City passa o carro! 7x1 no Sporting! A gente tem Bayern de Munique eliminando nos pênaltis do Liverpool, 5x4! E agora, talvez, pense em uma mudança de ares! Eu não sei, cara! O time tá legal, mas eu jurava que a gente conseguiu conquistar a Champions! Agora eu já não tenho certeza se eu quero continuar! Eu vou pensar em mudança de ares! Ter Stag em heróico evita derrota contra o Arsenal! Parçando com certeza! O que no sexto agora a gente tem Premier League! Temos semifinal da Copa, da FA Cup! E são esses dois títulos que a gente pode conquistar! A Premier League seria incrível! Mas a gente teria sido eliminado, aí já me deixa muito triste, velho! Ó, eu vou encerrar o episódio por aqui porque eu tô sem emocional pra continuar, rapaziada! Espero que entendam!